Oi joias, joias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como eu faço a minha canjica cremosa. Ela vai com leite condensado, creme de leite e leite de coco. Eu deixei a canjica umas três horinhas de molho, mas se você quiser cozinhar bem mais fácil, você deixa o dia pra noite. A noite você lava a canjica e deixa de molho, aí no outro dia você faz. Mas eu deixei só três horinhas, tá gente? Eu vou pôr aqui na panela de pressão e vamos cozinhar com água. Parece um monte de dentinhos, né gente? É mesmo, quem que falava? Ai, dentinho! Não lembro quem, hein? Então gente, se vocês gostam de canjica, deixa no comentário, eu amo canjica e ponha um joinha. Eu adoro canjica cremosa. Eu adoro. Quem gosta de canela, também pode cozinhar com um pãozinho de canela também, fica gostoso. Ó, essa minha panela aqui, ela é bem rapidinha, né? Eu vou deixar cozinhando uns 20 minutinhos e vou deixar sair o ar sozinho, depois que eu vou abrir. Mais uma dica também, se você quiser deixar cozinhando, aí você põe a noite, né? Você deixa de molho ditinho, põe a noite pra cozinhar, deu 10 minutinhos, aí você desliga. Ela desligou e vai abrir só amanhã, no outro dia. Ela cozinha rapidinho assim também, que nem cozinha feijão, né? Que o povo faz isso. É um... como fala? Essa canjiquinha amarelinha, eu amo a canjica amarela, só que hoje nós vamos fazer a branca. Coloquei a água pra cobrir uns dois lidinhos pra cima. Agora vamos pôr canela em pressão. Eu vou deixar cozinhando por 20 minutinhos. Depois que fazer, eu conto 20 minutinhos e desligo. A hora que acabar o ar, eu venho, ver como que tá, se tá precisando cozinhar mais ou não. Aí depois a gente entra com outros ingredientes. Então aqui é só água? É só água. Agora vamos deixar assim até, né? Uns 20 minutinhos. Depois do tz-tz-tz. E o gente do tz-tz-tz. Já se passaram 20 minutos. Eu deixei sair bem a pressão, né? Ó. E agora vamos abrir. Vamos ver... Olha! Ficou sem água. Tá quase embaixo. E os dentinhos ficaram estufados. E os dentinhos cresceram. Eu deixei 20. Hum, já tá mole, já tá bem macio. Se você achar que tá dura ainda, você põe mais água e cozinhe mais um pouquinho. É que essa panela, gente, da tia do joinha, ela é muito boa, né? Ela é bem grossa. Ela pega uma pressão boa. É, né? Agora eu vou pôr leite. Eu vou pôr todo o leite. Um litro de leite? É. E quando tiver assim cozinhando, gente, tem que, de vez em quando, mexer. Porque senão, ela queima no fundo da panela e vai queimando o leite lá embaixo. Aí vai ficando aquela crosta, né? Aí tem que trocar de panela. Então, de vez em quando, você vem e mexe. Mas não precisa ser o tempo todo? Não, precisa ficar direto não. Mas também não pode demorar muito não, porque senão ela queima, né? Aí eu vou pôr o leite condensado e o leite de coco. Vou pôr uma latinha, ó. Uma caixinha de leite condensado. Tudo junto já, né? É. E essa canjica era um pacotinho? É um pacotinho de meio quilo. Mas aí, pra muitas pessoas, uma caixinha só de leite condensado vai ficar sem açúcar. Aí você pode pôr ou açúcar ou mais leite condensado. Eu vou deixar assim. Aí quem quiser mais doce, põe leite condensado na hora. Porque aqui na casa, cada um tem um gosto, né? Um gosta mais docinho, outro menos doce. Quem sempre coloca mais é o pai, né? É mesmo. Cruzão gosta de um doce. Agora vamos pôr o leite de coco. Um vidrinho. Vou pôr no vidrinho. Não deixei a aguinha aqui pra lavar o vidrinho, mas eu acho que eu vou pôr mais leite. Porque eu gosto da canjica meia grossinha. Então, conforme vai assim, cozinhando, vai diminuir o leite. Aí eu venho e coloco um pouquinho mais de leite pra engrossar o caldo. Deixa ele bem grossinho o caldo. Agora vamos deixar cofinhar mais um pouquinho. De vez em quando, vamos dando uma mexiquinha. No final, a gente põe creme de leite. Essa parte demora? Agora vai demorar mais um pouquinho. Quanto tempo? Agora acho que mais uns 40 minutinhos, viu? Nossa! Até o final, né? Tudo. Porque, olha, esfriou muito, eu acho. Mas pra mim já está bom de açúcar, hein? Então vamos ver. Olha, gente, agora dá pra ver que tá bem ralinho o leite, né? Então eu gosto de grossinha. No final, ela vai estar mais grossa. E o leite vai diminuindo. Aí, se quiser, pode pôr mais leite pra incorporar um pouquinho mais. Então, se quiser cremoso, o segredo é deixar cozinhar. É, tá aí cozinhando. Olha, a gente gosta também. Quando sobe canjica, assim, no outro dia, a gente ferve até ela, né? Ferve ela. Coloca mais um pouco de leite. Aí vai ficando mais grossinha ainda a canjica. Então aí tá o segredo. Se quiser ele mais grosso, deixa pro dia seguinte e cozinha de novo. Esquenta com mais leite. Mas eu gosto de comer assim também, sabe? Quando tá bem aguadinho, assim. Porque isso me lembra a minha infância, na escola, quando a gente comia canjica. Ah, era assim? Nossa, que delícia. Então, às vezes, quando eu faço canjica, eu sempre como um pouco assim antes. Depois eu deixo engrossado. É assim. Vou comer um pouquinho assim. Já vai comer? Só um pouquinho. E não tinha leite condensado. Não serviam com leite condensado na escola? Eu acho que na minha época nem tinha tanto leite condensado que vem agora, né? Mas era só assim que comia. Tá gostoso? Tá gostoso. Já pus leite de coco, né? É mesmo. Eu sou mais o time grossinho. E vocês, joinhos? Comentem qual vocês preferem. Caldo mais ralinho ou mais grosso? Eu vou esperar 40 minutos pra comer. Se o fogo for me toque, vocês abaixam o fogo. Mas enquanto eu tô aqui, tá no fogo alto, porque eu tô aqui mexendo. Depois que ferver, eu vou abaixar o fogo. Gente, olha. Deixei assim uns 40 minutinhos. Assim, ó. Fogo baixo. Tampado. Cada 10 minutinhos, eu venho. Então, vou mexidinha. Pra não grudar lá embaixo. E aqui na beiradinha, sempre vai formando uma natinha. Eu vou tirando essa natinha, assim, né, ó. E vou pondo pra baixo. Porque essa natinha também ajuda a engrossar bem. Já está pronto, ó. Tá bem grossinho, né? Olha, gente, como deu diferença do anterior pra agora, como já engrossou. E dá pra ver pelo cantinho da panela, né? Que antes tava bem pra cima. Agora eu vou desligar e vou pôr o creme de leite. Mas não vou terminar aqui agora. Porque amanhã cedo eu vou voltar e vou mostrar pra vocês como ficou frio. Mas eu gosto de esquentar de novo e pôr um pouquinho mais de leite pra dar mais uma engrossadinha. Aí que a gente gosta. Mas já pode comer assim, ó. Está excelente já assim, né? Mas é que como a gente tem tempo, a gente faz assim pra ficar mais gostoso. É, mas a gente vai mostrar resultado ainda nesse vídeo, né, tia do joinha? E... Tudo nesse vídeo. Vai ser um... Papuk. Então daqui a pouco a gente volta aqui no dia seguinte. Vou mostrar pra vocês o resultado. Mas eu vou deixar já posto o creme de leite. É, o creme de leite vai agora então. Então vamos lá. É, já vou deixar o creme de leite posto aqui, ó. Uma caixinha de creme de leite. Porque quem quiser comer agora quentinho, pode comer. Muitas vezes a gente come agora um pouquinho, né? Aí amanhã já termina de comer o mais grossinho. É. Mas é que a maioria aqui da casa gosta ele bem cremosinho, né? Mas olha como ele está bem cremosinho, olha. Olha, gente. Não é, ó. Está bem diferente, né, daquela hora que colocou leite. Agora eu vou deixar assim. O fogo já está desligado? Já está desligado. Aí amanhã eu venho e esquento ela com mais leite. E aí ela vai ficar bem grossinha, né? Vai ficar, ó. E aqui estão 60 que já ia ser produzido. Eu amei, gente. Se vocês se produzirem uma receita minha, vai lá no Instagram e expõe. Hashtag Tia do Joinha. Me marquem que eu vou lá curtir e vocês vão estar aqui também. No dia seguinte, eu abri. Olha, já está grosso, né? Está vendo? Nossa, está bem cremoso mesmo, né? Mas agora eu vou cozinhar com mais leite e vou deixar com mais caldo. Quando esfriar, ela vai ficar grosso assim e com mais caldo. Porque está grosso, né? Mas está em pouco caldo, ó. É mesmo, acho que também gosto com bastante caldinho. Aí vai ficar um caldinho grosso e assim. Vamos esquentar mais uma vez. Se bem que ontem já comemos assim mesmo também, né? É mesmo, né? Com mesmo. Está muito bom. E que tanto de leite que coloca? Agora eu vou pôr mais ou menos, deixa eu ver aqui. Ontem eu fiz um litro, né? Eu coloquei mais meio litro, um pouquinho mais de meio litro. Aí eu vou deixar ferver. Aí já pode pôr na geladeira e comer. Se bem que nesse friozinho eu gosto de comer ela bem quentinha. É mesmo, né? Fica uma delícia. Com umas canelas em cima. Ai, tem gente que gosta também de comer com amendoim torrado. Mas quando tem amendoim torrado, nós vamos comer com canela. Ou coco ralado, né? É mesmo. Porque já tem leite de coco aqui. Se for o coco ralado, também fica muito bom. E agora, só esquentar aí a canjica? Tem que ferver bem, né? Ó, tem que ficar mexendo pra não grudar na panela. Mas é mais 40 minutos de novo? Não, agora não. Agora é só ferver. Aí vai começar a levantar os bolinhos. Uns 10 minutinhos você pode se ligar. Aí olha, o gostinho do leite de coco parece que fica mais acentuado. Fica muito bom. Hum! Então, vamos esperar ferver a canjica. Olha, ela vai amolecer um pouquinho, mas quando ela esfriar, ela já vai endurecer um pouquinho também. Vai ficar, não endurecer, vai ficar aquele caldo grosso. Bem cremoso. Já fervi. Tá assim, olha aqui. Tá meio grossinho já. Mas a hora que ela esfriar, ela vai ficar bem grossinha assim. Vai ficar bem cremosa. Já vou desligar. Já pode comer assim também, quentinho. Agora eu vou deixar esfriar pra pôr na geladeira. Gente, olha aqui, a canjica tá esfriando e olha aqui como ela está cremosa, né? Olha, conforme ele esfriar, ele fica ainda mais cremoso, né? Então, tá bem cremosinho, né? Se vocês não gostam de muito cremosinho assim, vocês param na primeira etapa que eu fiz, né? E só cozinhei, a primeira vez já ficou pronta. Agora vamos comer? Eu gosto de comer com canela, mas também pode comer com paçoquinha, né? Com paçoquinha. Como não tem amendoim torrado, vai paçoquinha. Nunca tem amendoim torrado, então vai paçoquinha mesmo. Então, mas pra comer com paçoquinha, eu coloco menos açúcar. Eu já coloco pouco açúcar, porque ó, esse daqui fica bem assim, fraquinho de açúcar. Se vocês gostam mais doces, vocês vão ter que acrescentar açúcar ou leite condensado. Vamos comer uma com paçoquinha e outra com canela. Que delícia. Qual time vocês são, hein? Comenta aqui abaixo, vocês são no time. Canela ou paçoquinha? Ou os dois. É, ou puro mesmo. Já tem coco, também pode pôr coco ralado. Tem gente que cozinha com coco ralado, né? É mesmo. Mas olha, gente, essa cremosidade. Já dá vontade de comer, né? Vamos pôr um pouquinho dessa paçoquinha. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um super beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau! Qual eu vou comer? Canela primeiro? Qual tá mais gostoso? Vamos ver. Os dois. Não dá pra escolher? Não, dá pra escolher. Vou comer nos dois. Hashtag tia do joio é gulosa. Au!